E o último pra nós encerrar a noite. Pera aí, eu já vi esse? Eu ainda tava de férias fora da minha cidade. Então, pessoal. Eu sou doido, né? Eu preciso dar mais um Gema Review. Por onde eu começo essa droga? Eu ainda tava de férias fora da minha cidade quando de repente eu recebo uma mensagem me dizendo que o Mineirinho está de volta. O Denis disse que vai lançar o próximo Mineirinho usando a ferramenta de game AAA Unreal Engine. Não pode ser verdade. Engine, sei lá. Ele acabou, já saiu DLC. Não sei ainda, continua. Não sei se ainda continua essa ideia. E pensa, Bloodborne também tem inspiração em Lovecraft. Então foi só eu tocar o pé na minha cidade. Eu já joguei Bloodborne. Eu já vi mais de 300 trilhões de mensagens me pedindo para jogar Mineirinho Ultra. Por quê? E quando eu digo trilhões, eu quero dizer trilhões. Vocês não pararam de pedir. E provavelmente enquanto eu tô fazendo esse vídeo, vocês estão pedindo ainda. Então tá aqui a porcaria do Mineirinho, por mais que eu não quisesse mais fazer vídeo sobre essa desgraça de jogo. Mas eu gosto demais de vocês e tava todo mundo me pedindo. Então eu resolvi fazer um agaradinho pro pessoal. Ou na verdade eu tô mentindo e eu só não queria comprar ele. Mas daí o Bernardo me deu essa porcaria desse jogo. É meio que uma situação de graça, tem injeção na testa. Só que eu realmente preferia a injeção na testa. Muito obrigado, Bernardo. Vai tomar no seu... Sinceramente eu achei que eu ia ter pelo menos alguma coisa boa pra dizer dessa vez, né? Porque tu imagina que o cara lançando três jogos em um ano, um deles tem que ser um pouco bom, né? Tipo, jogável. Ah, é esse. Ah, rapaziada, eu tava enganado. O primeiro menu que eu ouvi do jogo foi o de controles. Então eu achei que o jogo tava um pouquinho mais bonito, mais bem organizado. Isso até os meus malditos olhos repararem que os controles estavam todos tortos em relação uns aos outros. E eu nunca mais consegui olhar pra eles da mesma maneira. Eu sei que são só alguns pixels, mas acreditem, faz toda a diferença porque incomoda muito o olho. E eu não faço ideia de como ele conseguiu deixar isso acontecer, sendo que o Photoshop tem um sistema que justamente serve de régua. Mas não se preocupem que pelo menos a tela de créditos, extremamente bagunçada, ainda tá aqui. E inclusive dessa vez tem uma foto dele com o criador do Blender. Acho que quando o cara pensou em liberdade criativa começa aqui, ele não tava pensando exatamente nisso. Muito menos nisso. Essa foto provavelmente foi tirada quando ele fez uma palestra em inglês, que eu super recomendo que vocês vejam. Mas eu não tenho o link, então vocês vão ter que procurar. Agora vamos pra pergunta que vocês provavelmente estão se fazendo aí sem parar. Quem é essa personagem feminina voando de avião ao lado do Mineirinho? É o Zelda. Meus amigos. Essa é a Paulistinha. Eu não faço ideia do que passou na cabeça do Denis pra colocar a p*** do nome do... Quer saber? Eu não quero explicação. Eu vou deixar assim, sem contexto, que é melhor ainda. E o pior, dessa vez o jogo tem multiplayer. Dá pra jogar de dois nessa p***. Mas calma aí que a gente já vai falar disso. Eu não sei porquê, sempre que eu vou fazer review de Mineirinho eu fico resfriado. Fico todo fudido. Saúde! É uma tortura que eu passo, gente. E não, infelizmente ele ainda não trocou aquele JPG cagado que ele usa pro logo do jogo. E só emplastou de novo ali embaixo o outro pedaço do nome. Que dá pra ver claramente que tá em outra qualidade. Por que ele faz isso? Por quê? E aliás, muito obrigado, Bernardo, porque o Bernardo nos avisou de uma coisa muito importante. Por mais que ele ainda seja um m**** de me dar esse jogo, né? Morre. Como já é de praxe na trilogia do Mineirinho, é óbvio que a trilha sonora não foi feita pelo desenvolvedor. E na verdade é de um jogo de celular chamado Don't Get Fire. É o poder do engarrafamento. Mas o que é 8-bit? Eu juro pra vocês que eu queria contar alguma novidade sobre isso. A única novidade é que agora tu é um Mineirinho num avião. Só que na real, Denis já tinha praticamente tudo isso aqui pronto de outros jogos que ele tinha feito que eram praticamente iguais. Então provavelmente ele reaproveitou a base inteira desse outro jogo. Reaproveitou o modelo do Mineirinho. Reaproveitou o modelo dos inimigos. Reaproveitou... Ele reaproveitou tudo. E o pior é que naquela palestra ele conta que não foram todos os modelos ele que criou. Alguns eram modelos de outro jogo que era liberado pra uso. Ou seja, fora a programação do jogo. Que não é a laça as coisas. Eu realmente não faço ideia do que ele trouxe de novo nesse jogo. Fora, claro, a Paulistinha. A personagem que não podia faltar. Quantos controles dessa vez eu não tenho muito o que falar. Mas tem partes do jogo que são muito chatas. Porque são só tipo tu descendo por um tempão. Ou nada acontecendo. Só que tem uns inimigos caindo e isso não importa. Porque não faz de um jogo difícil. Só faz dele... Chato! E uma coisa que eu realmente não entendo é que às vezes tu tá colado na parede. Tu tá literalmente rasgando a tua cara na parede. E não acontece nada. Aí tu sai um pixel pro lado e volta. E explode! E o jogo tem uns grupos que não fazem o mínimo sentido. Tipo, essa parte que eu tava passando aqui do nada. Todos os espinhos sumiram. Espinhos esses que às vezes matam direto. E às vezes tu só bate do lado deles e não acontece nada. Aí uma coisa interessante dos espinhos que eu não falei ainda. Eles são o logo da... Da bad boy. E eu tenho um shortinho da bad boy. Aí os olhinhos ficam bem nas nádegas. Bad boy sem nariz. O que tal o inimigo que é pra explodir o teu avião quando bate nele? Mas não esse aqui que veio voando em mim e quicou pra longe. Simplesmente quicou pra longe. Mas a coisa realmente mais importante desse jogo é que ele é muito difícil. Porque os controles são muito esquisitos. E pra provar pra vocês agora, eu trouxe o Arthur pra tentar jogar dois players comigo. Uau! Pera, o que? Quem é... o que? Como é que tu saiu voando? Oi? Calma, vamos dar um restart que o Spock quebrou aí. Tá. Como é que tu consegue se virar? Eu não consigo nem... Eu não sei se meu controle tá funcionando. Eu odeio a vida. Como é que tu consegue se matar? Eu quero aprender. Esqueci que não pode apertar ESC nesse jogo. Senão ele fecha inteiro. Ó, funcionou. Eu tô bem na cara deles. Mas o Gema tá ali. E eu não vou mexer a minha câmera não. Mas o Gema tá ali, confia. Do lado desse homem tá o Gema. Não funciona mais. Não. Sempre... Tá, rapidamente. Já sei, aperta quadrado. Nada acontece. Agora aperta quadrado. Mas é o que eu vou ficar aqui que eu não vou mexer não. Não pode ser. O teu controle é abelido meu. Pode ser. Bota pra um só. Eu tô com sal. Eu desabilitei. Ai, isso tá muito ruim, gente. Eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito feliz com isso. É? Se a gente tivesse feito também... Olha ali! Olha ali! Você tá traduzido. Agora cuidado com o logo do bad boy. Tu não teve cuidado com o logo do bad boy. Esse braço por cima de mim. É porque eu não tenho onde ir com esse bracinho. A escolha de colocar no backspace pra te dar restart é muito ruim. A escolha de não botar um menu no jogo... Laila, por favor, vem aí. Eu vou fazer review de jogo também. Ah, não! Nesse magrãozinho. Ah, sim. Se vocês repararem, o Arthur me falou o quanto aquilo ali parece o logo do bad boy. Tu viu aquele tiro na caixa? Não. Mano do céu, olha isso, cara. Eu vou dar um replay porque eu realmente tô... Eu tô chateado. Eu tô incomodado com isso. Como é que o tiro escorregou em cima da caixa? Quem manja dos faranauês de jogos realmente é de se incrutecer. Como se fosse um creminho passando no rosto dele uma massagem. Vai, Toma! Review de casa de apostas, sim. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai. Não parou. Jesus. Que bom. O beijo do Zé. Nossa, velho. É o mais longe que eu já fui, Arthur. É, eu vou morrer. É agora. Eu tô vindo ainda. Isso é o mais longe que eu já fui na minha vida, Arthur. Meu Deus. Gente, ele é muito bom. Olha o que é esse cara. Eu vou morrer pra esse cara. Quem é esse merda ali? Esse morceguinho me é familiar? De que jogo? Não. Então tá aí a explicação pra vocês do porquê não dá pra jogar esse jogo. Os controles são quebrados e os controles de dois players nem ao menos existem. Porque se eu quero apertar um botão, eu tenho que apertar ele no controle do primeiro player pra funcionar pro segundo. Não sei. E eu nunca vi isso antes da minha vida inteira e nem vou ver. É tudo roubado de algum lugar. O que não é roubado de algum lugar simplesmente não presta. E o jogo inteiro parece que foi feito em dois dias. Pra não dizer um dia. Porque o cara deve ter um tempo pra descansar e comer uma p*** de um croissant. Não passa de uma desculpa cagada pra ganhar uns trocos de mesmo. Acima de um youtuber idiota que nem eu, uns pataca, que fazem um vídeo dessa porcaria e dão dinheiro pra ele. Então parabéns, sei lá quem fez, o Zangado. Parabéns, Zangado. Eu e você somos oficialmente burros. Botários. Como eu obviamente não consegui acabar o jogo, aqui vão algumas cenas que eu encontrei pela internet. O resto da primeira fase, sinceramente, não tem nada demais. Tem umas serras no teto e esse negócio que te esmaga e depois ela acaba. Já a segunda fase tem uma grande novidade, que ela é extremamente feia. Que na verdade não é uma novidade, porque todas são assim. A terceira fase tem esses inimigos bolota, que parece muito o inimigo do Kirby. Isso, claro, pra não falar desse dragão maravilhoso. E como se já não bastasse ser feio, quando ele morre ele ficou direto na tela, mostrando detalhes do porquê não é bom viver. Um dos obstáculos é uma televisão gigantesca com uma imagem do Jake Pudding, do canal Jake Pudding. Não é Jake Pudding, não sei. O que eu quero realmente saber é por que eu não mereço ser um obstáculo nesse jogo. E agora eu vou fazer um teste com vocês. Vocês têm três segundos pra descobrir quem é o boss final desse jogo. Errado! É uma pirâmide iluminati! Ah, tá! Eu realmente ia pensar um pouco. É por isso que eu nunca mais vou fazer um vídeo de mineirinho na vida. Tchau! Vou só arrumar um negocinho aqui. Mais ou menos aqui, aí vem aqui. Ó, pronto. Arrumado. Então, gente, muito obrigado por verem o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, me deem aquele apoio, porque eu realmente preciso. Tadinho. Pelo amor de Deus, compartilha essa porcaria ou compartilha com outro vídeo. Próximo vídeo do Gemaply, que nós vai ver, vai ser... O lance da monetização, quando pega, já é uma maravilha. Então, se esse vídeo estiver monetizado... Do Mortal Kombat. Só compartilha. Sério, só compartilha. Pelo amor de Deus. Tá bom. Eu compartilhei aqui com todo mundo que vai ver junto. Tchau, Gemaply! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.